A CIDADE NO BRASIL 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 Eu também acho Gente, tem mais sofoca Patrícia Abravanel Parece um coelho Jane tem oito meses Que é a filhinha mais nova E ela já tá grávida de novo O que que tá acontecendo, gente? É, filho Porque você sabe que pobre Que rico não tem filho, né? Rico tem o quê? Herdeiro Quem tem filho é pobre Mais um herdeiro A caminho da família Abravanel É isso mesmo, né? E hoje, gente Como é que fala? Excepcionalmente Excepcionalmente Nós não teremos A foto de surpresa Mas por uma razão O quê? É, não tem Você me pegou de surpresa, eu acho Mas, na verdade Nós temos um quadro novo No final do programa Que nós vamos deixar pro final E eu não sei de nada Porque eu não sou nada desse programa Eu sou apenas convidada Como ele deixou bem claro Aqui várias vezes Em várias ocasiões Então eu não sei Semana que vem Sabe quem vai estar aí? O filho da Sancho Para aprender O Theo estará aqui Dando aulas de português É, precisa dar aula Sabe pra quem? Pra tatuadora Da Bruna Marquezine Mas não são aulas de português São aulas de inglês Por quê? O que aconteceu com essa criança? A Bruna Marquezine Não sei se você sabe A Bruna Marquezine Quem é Bruna Marquezine? Não foi a Bruna ainda A Bruna... Pois Hoje nós estamos complicados Mas nós vamos pegar A Bruna Marquezine Ela foi pra Paris E sabe que ela tem muitos amigos A Bruna, né? Em Paris? Em Paris e no Brasil E no mundo Aí a Bruna queria fazer uma tatuagem Aí ela sabe que ela pegou o telefone dela E ligou pra três amigos Ela ligou pra Sasha Meneghel Ela ligou pro Tiaguinho E pra Fernanda Souza Os três indicaram a mesma tatuadora Quem é? É uma francesa maravilhosa Só que ela não sabe inglês É E aí a bonitinha da Bruna Marquezine Queria escrever no pulso Uma frase em inglês O que que tá escrito na frase? Respire Seja... Tem que ser em inglês Break, be grateful, be kind É, mas... Mas olha só Agora popa Vamos ver Olha lá Break, be grateful, be kind O que quer dizer isso aí? Simone Bernardes, ajuda nós Simone Bernardes está aí Traduza, por favor Respire Seja grato Seja gentil Pois é Mas agora não sabe Porque o que acontece é o seguinte Não dá pra saber se é isso Porque tá errado, né? O que que aconteceu ali? O que que tem de errado? Dizem Explica pra gente, professor Pasquale Corre na boca Pra mim não tá escrito kind Tá escrito shined Eu acho que é uma homenagem ao chande Do harmonia do samba Eu também, ó Você tá shined Ó, dizem Corre na boca pequena Que esse great fool Não tem e Seria gr A turma fala Que não tem o e No meio do great Gente, eu não sei inglês E diz que tinha um l a mais Nesse fool aí, ó Que tá sem l Mas isso que faz É só botar um l Por que que tá shined Ao invés de k Esse k tá errado Pra mim é x Gente, tá Então E esse pulso Cheio de veia Coisa feia Uai, onde que você quer Que ela coloca essas veias? Hã? É normal? Olha que meu Não, não, não Lotar de veias Nossa, que braço feio Que você tem, tinha visto Eu não tinha visto Ó, eu não dá pra viver Nenhuma Amor, porque tem uma Capa de gordura Que envolve Não é verdade, gente Ó, aí disseram Que tá errado A não ser que ela Quis fazer um jogo De palavras Que queira dizer O que na verdade Não está escrito ali Mas esteja Nas sublinhas É, subentendido Subentendido Ela queria deixar assim Cheia de otimismo Né? Essa frase seria Cheia de otimismo É Mas aí Aí a gente pode pensar Ah, ela quis fazer Um jogo de palavras Ela não escreveu errado Mas por que que ela tirou Todas as fotos Dessa Essa foto aí Não tá na internet Então é isso aí, ó É, é, é A gente conseguiu Foi a Sasha que tirou E mandou pra nós A gente é assim com a Sasha A Sasha mandou pra gente É, porque não tá mais na internet Você vai jogar no Google Parece que pelo menos A Sasha mandou pra gente Tá, Bruna? É, tá, Bruna E isso quer dizer uma coisa Presta atenção Que você vai fazer tatuagem Porque senão É, gente Que que é isso, né? A gala dessa aí É complicado Porque tatuagem Tem que saber se a pessoa Sabe escrever pelo menos Porque se fosse só o problema do L Colocava o L ali Mas não, o E tá errado E como que vai fazer um negócio desse? Eu acho que Vai passar corretivo? Eu não sei E escrever por cima? Eu acho que a tatuadora dela Chama Carla Paris Paris Car Se começasse com o I, então Aí ia chegar E escola E de escola E de escola Até uma outra foto Da Bruna Marquezine Que eu separei aí Que não tem nada a ver com isso Mas eu queria mostrar Uma curiosidade pra você Essa foto tá rolando Hoje Quer dizer, rolou durante ontem Agora Ela é estilosona, né? Está estilosona E aí, diz o seguinte Essa foto Ela está no aeroporto A Bruna Marquezine Andando como se fosse Uma relis mortal Com uma camiseta Que pertence a um grupo Uma ONG Que cuida do meio ambiente Em contrapartida Esta mala Ela está aí empurrando Custa 11 mil reais Ela anda com camiseta de ONG E mala de 11 mil reais Por exemplo Dá pra portar ela cheia? Douglas Gostei, Bruna Eu gosto de você Você gostou da mala? Gostei Por que eu separei essa foto? Porque essa mala Custa 11 mil reais Ou seja Esta mala é mais cara Que essa senhora Que está na frente dela Se for vender Essa mulher Não dá 11 mil reais Não dá 11 mil reais Agora a mala 11 mil Agora que é da Bruna Deve estar mais cara É, agora todo mundo Já quer comprar Porque lançou moda Entendê-se Todo mundo Quem é que pode comprar Uma mala de 11 mil reais? Eu, você e algumas pessoas 11 mil reais Você está achando caro Uma carteira de 200? De 200? De 200 Ô Bruna Você está bonita nessa foto Está mesmo Bruna, gostei Eu só entendi O que é aquilo branco Na calça dela? Não perto do pé É um detalhe É um detalhe da calça É uma costura É um tecido diferente Uma sobreposição Não gostei Eu não sei se é esse nome Que fala Mas é uma outra Mas bem na virilha Bem na virilha Você tem essa calça? Não Porque eu não tenho Que deve ser de uma marca Que eu não É, mas pega Deixa eu abaixar aqui O volume do meu celular Pega a calça genérica Tem, tem, tem Mas é uma outra Tem É você falando aí também Eu sei Olha Tem comentário, Douglas? Tem comentário Douglas, põe aí Que o pessoal está dizendo Que a gente não põe comentário mais Mari Rui San Lázaro Oi Mari Olá Mar Tudo bem Márcio André Shirazawa Boa tarde pra vocês Oi Márcio Boa tarde também Oi Márcio Fica aí até o final Porque nós vamos ter Mais gincana aqui no programa É, e a gente quer Participação de vocês Eu não sei de nada Se eu ganhar Eu vou te dar um presente Quer dizer Você vai me dar um presente E se você E se eu ganhar Eu não entendi nada Que eu falei Mas tudo bem Eu também não Eu não conheço As regras dessas gincanas Se eu ganhar Se eu ganhar Eu quero um selinho seu E te dou um presente Tá Aí se ele perder Eu vou dar um selinho nele E um presente Ah, perfeito Gostei Ah, isso aí Fechou Fechou Próxima Aplausos pra próxima Pode Douglas, se tiver comentário Pode por aí, tá Que o pessoal está dizendo Que a gente não está pondo no comentário Ó, a Nalva Guiar Oi Nalva Tudo bom A Nalva Guiar Não Gente, vamos falar da Sandy Ah, se a lenda dessa paixão Ó, vou falar uma coisa pra você O filho da Sandy O filho da Sandy é mais inteligente que nós tudo aqui Mais inteligente que Que nós tudo aqui Que Carla Paris Mais inteligente que a tatuadora de Bruna Marquezine E eu fiquei sabendo que a criança é Ela fez letras, né? Criança Lembra do Franklin Do Eu Patro as Crianças? É o nome do Franklin É o filho da Sandy O filho da Sandy que nós vamos colocar aí Porque não pode saber Que não vai aparecer E ela não deixa Ela falou Gente, pode falar a notícia Mas não coloca a foto do meu filho Pois é Aí a gente pediu pra Sasha mandar A Sasha não mandou ainda É O filho dessa moça bonita aí Que é a Sandy Tem quatro anos de idade É o Tel Que é a musa do primo do Flavio Zane Rafael É, tem quatro anos de idade O menino Chama Tel E o menino Gente O menino já formula frases No pretérito perfeito Gente, a criança No futuro do pretérito No futuro do pretérito Fala no futuro do pretérito Eu não gosto de negar Futuro do pretérito Você ia falar futuro 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 do pretérito A criança consegue formular frases No futuro do pretérito E tá sendo orgulho da Sandy Ela postou isso nas redes sociais ontem Mas eu vou falar uma coisa pra você Eu acho que muitas crianças de quatro anos Formulam frases no futuro do pretérito As mães é que não sabem Eu também acho que não Porque as crianças de hoje Nascem Elas são capazes Olha, eu vou falar uma coisa pra você Muito importante Daqui uns quinze anos As crianças já vão nascer com dente Dando na cara da mãe E falando no futuro do pretérito A mãe fala A criança varia Ela vai responder No futuro do pretérito No futuro No futuro do pretérito Fala assim Futuro do pretérito É quase um trava-línguas, né? E aí diz que O menino fala Mas o que é futuro do pretérito? Gente, o futuro do pretérito Eu preparei uma aula de português Aqui pra você Eu vou até fazer assim Com óculos Tá parecendo aquelas professoras De filme O futuro do pretérito É um tempo verbal Conjugado no modo indicativo Sua formação pode ser simples Ou composta Eu vou falar o futuro do pretérito Eu quero exemplos Simples Exemplos Exemplos práticos Nós cantaríamos Na festa de despedida Ah, entendi Então o que é? Ele faria a torta de nozes Eu ouviria aquela música Todos os dias O menininho deve ter falado assim Minha mãe cantaria Na fila harmônica de Londres Minha mãe cantaria A lenda dessa paixão Se você pedisse Esse irinho aí pro final Ele fala isso A criança fala isso Com 4 anos Com 4 anos de idade Eu conheço gente Com mais de 40 Que não consegue Fala gente de fome Eu sei gente que não sabe Escrever abdômen Até hoje não sabe E tem abdômen E fala seje Gente, não fala seje Seje Não, quando a pessoa fala Seje na sua frente Você não julga a pessoa Mentalmente Então não fala seje A pessoa coloca a legenda Em inglês E escreve a gente junto Eu já vi isso Em rede social É? É Eu vou mudar nomes aqui Tá bom A gente já falou Sobre o futuro do pretérito Parabéns Sandy Pelo seu filho Você é maravilhosa Você é rica Você é talentosa Você tem uma família bonita Você tem um filho perfeito Que fala o futuro do pretérito E a Sandy Você sabe que a Sandy Fez letras? Ela é formada em letras Gente, vamos falar a verdade Durante muitos anos Durante muitos anos E você vai concordar comigo E vocês também A Sandy A Sandy não fez cocô O que ela fazia? Ela não sei Ela mesmo o corpo absorvia De um outro jeito Todo mundo sabe disso Que a Sandy não fazia cocô Ela não soltava pum Ela não soltava pum Ela não tirava caraquinha do nariz Ela não tinha nada de errado Nada E assim Dizem que isso mudou Mas eu acho que não Depois que ela virou mãe É, inclusive É, não Então Agora Sandy, ó Você tem espaço aqui Se você quiser esclarecer isso Nós estamos aqui Esperando a nota É, porque durante muito tempo Falaram isso Você não se lembra, querida? Não, não é da minha época Ah, não é da sua época Tem comentários? Tem balão mágico Tem comentários? Tem comentários? Foi aí Olha a Nalva Guiara Ó, Nalva Renata, manda um beijo Pra Nova Canaã Um beijo pra Nova Canaã Paulista Só tem a Renata aqui, né, Nalva? Nalva Fala alguma coisa pra ele Simone Bernardes Ha, 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 ha Um beijo pessoal de Nova Canaã Paulista Meu município, minha cidade Simone Bernardes Tá mandando mensagem de Miami Escuta Eu quero falar da Angélica Vamos falar da Angélica? Vamos falar da Angélica? Vamos Gente, daqui a... Fiquem aí Vocês devem estar sentindo falta Era a foto misteriosa Não tem a foto misteriosa hoje Mas tem uma gincana nova Entre eu e Renata Valeu de um beijo É, deixa eu te perguntar uma coisa Você lava a louça? Querida, eu moro sozinha Eu sou obrigado a lavar a louça Mas eu não gosto E você? Eu não gosto, mas eu lavo Eu também A Angélica Do alto dos seus 287 milhões de dólares na conta Lava a louça Gente, ela... Ela... Você tem noção? Ela é gente como a gente Ah, não Gente, você imagina a Angélica A Angélica é gente como a gente Ah, será mesmo? Eu também acho Essa mulher tem cara que faz um detergente, uma buchinha Molha a buchinha embaixo Xuxa a buchinha na água Faz o senhor pra fazer espuma E depois tem que passar o rodinho Ela tem que adiariar a panela Você acha que essa mão ali é panela? Ah, eu acho que não Ah, você acha que essa mão passa a buchinha na gordura que fica no fundo da panela de pressão? Depois pega paninho e limpa o fogão? E depois passa o rodinho? Olha, olha com esse vestido Será que ela lava a louça com esse vestido? Angélica, eu não acredito em você Eu também não, Angélica Não adianta olhar com essa cara não, Angélica Eu não acredito em você Ela falou Hum... Gente, ela disse, ela revelou Ela fez revelações bombásticas Pra mim isso aí é uma revelação bombástica, você não acha? Olha Eu até engardei Eu vou falar uma coisa A casa da Angélica Você já viu a casa da Angélica? Já É foto da casa da Angélica Já fui lá, inclusive É, a casa da Angélica tem flamingos Ô, louco Gente, a casa que tem flamingo, a pessoa é muito rica Você acha que a pessoa vai lava a louça? Na sua, por exemplo, tem galinha da Angola, né? Na minha casa tem galinha da Angola, gente E elas são maravilhosas O condomínio que ele mora tem galinha da Angola por conta dos escorpiões É pra comer escorpião, menina É melhor ter galinha da Angola do que ter escorpião Eu também acho Inclusive, o Paulo Oliveira, cinegravista do SBT Interior Encontrou dois escorpiões na bota dele hoje Ai, gente, que periga, jura? Você quer saber? Eu não Sorte, o escorpião picou ele Sabe o que aconteceu? Não O escorpião morreu Ô, gente, a gente tá falando tudo isso A gente já saiu do contexto É, vamos falar Mas a Angélica, ela deu uma entrevista pra mulher do Bruno Galeasso É, pra Giovanna Lebeca E ela disse algumas coisas Eu acho que ela quis se aproximar muito das pessoas que são frãs Ela quis ser gente, eu não sei Ela quis ser mais humana E uma das coisas que ela falou é isso Que ela lava a louça na casa dela, sim Ela lava a louça do Benício Ela lava a louça de todo mundo Da Evinha Da Evinha Da Luciana A Simone Bernays Tá falando que ela deve gerenciar a máquina de lavar louça Também acho Pode ser isso Ela bota tudo na máquina e a máquina lava Aí ela disse que ela tá lavando Nunca que ela fez isso A Sheila Alves tá falando Eu também acho, Sheila O Sheila, eu não sei se eu acredito A Sheila tá chamando ela de mentirosa E eu concordo com a Sheila Angélica, manda uma foto aqui Sacha, manda uma foto da Angélica Eu tô lavando louça É isso, boa ideia Angélica, se você Olha, eu nunca Em um ano e meio de programa Fiquei tão nervoso Nem eu Se é verdade que você lava a sua louça, Angélica Tire uma foto e mande pra nós Prova Se a semana que vem não tiver uma foto aqui A gente trabalha com evidências É mentira da Angélica É mentira Eu não concordo com a Angélica Douglas, você acha que a Angélica lava louça? Ah Eu vou trazer a Angélica aqui na hora do almoço Aqui na nossa aula Eu vou dizer mais ainda Pra clavar o barmito do povo E eu vou dizer mais ainda Nós já falamos aqui que o Silvio Santos lava a louça Mas nós mostramos uma foto dele lavando Lá nos Estados Unidos Com a buchinha, assim Agora você falou Com a buchinha, seco detergente Faz assim, aperta a buchinha Aperta a buchinha, faz espuminha e tudo Só nervoso A Angélica falou mais coisas, né? O que ela disse? Ah, a Angélica já mentiu em entrevistas Gente, dizem que Ela falou que ela é fiel Ai, foi verdade Isso é tudo bom Então, então Ela mentiu nessa entrevista Ela não lava louça Sabe o que ela falou? Ela já falou que ela já entrevistou gente Que ela não gosta e falou que gosta Falou que é mágoa Igual você Eu falo que eu gosto dele Mas eu desligo isso aqui Você acha mesmo? Porque a Angélica disse que recebeu gente Ela foi na casa lá No Estrelas Que ela achava Foi na casa da pessoa E não gostava da pessoa Por isso que o programa era bom Achei lá Você tá falando que ela lá Ela tá desempregada Ela tá desempregada Ela não tá desempregada ainda Ela tá desempregada Ela não foi demitida, né? Ela tá recebendo seguro O marido dela Poder de rir Imagina Vai deixar ela lá Agora a Angélica tem manias Aí eu já concordo Qual é a maneira? A Angélica falou também nessa entrevista Antes de falar das manias Que ela já fingiu estar ao celular Só pra não cumprimentar uma pessoa Ah, isso eu já fiz Você faz direto Ah, não Isso aí Isso aí tudo bem É que sabe por que? Tem gente que O celular é mais legal que a pessoa Ah, eu também acho Dá pra entrar na internet Talita Rustiqueli Oi, Talita Tô no ar agora, amor Manda mensagem aqui pra gente Que o Douglas põe aí Tem mais mensagem, Douglas? Ó, peraí Tem mais manias, né? A Patrícia não A Angélica tem manias Ela disse que ela Quando ela vai voar De avião? Quando ela vai voar de táxi? Quando ela vai voar Ela voa Ela voa bastante Ela vai de táxi ou de avião? Hã? Ela vai de avião táxi Táxi aéreo Falta? Ela pisa Ela pisa com o pé direito primeiro Pra eu não cair Credo É, ela pisa primeiro Com o pé direito É, eu não sei também E aí Uma coisa legal Ela diz que a Angélica faz isso aqui Olha aí, Sheila Ela faz crochê, né? Quando ela acorda A Angélica Ela mentaliza na cama dela Tudo que ela tem que fazer Durante o dia Aí ela levanta da cama É E ela acha que isso dá certo, né? Ela diz que ela tem que acordar Pro dia dá certo Tem que ir no pilates Tem que ir na musculação Tem que fazer a drenagem Tem que dar certo De lavar aqueles garfos Comprar o detergente Trocar a buchinha Mentir pras pessoas na entrevista É, mentir na entrevista Aí dá tudo certo Pro dia dela, você entendeu? Eu também É por isso que ela faz isso aí, tá bom? Angélica, você é maravilhosa Você fez parte da nossa infância A gente gosta de você Quando eu for casar Se você quiser ceder a sua casa Como você fez aquele dia Eu vou te fazer uma pergunta Pra te deixar no maçã, é justo Pode? Pode Quem é mais bonita? Angélica ou Patrícia Bravanel? Angélica? Claro, Angélica é mais bonita Mas a Patrícia Bravanel Eu acho ela bonita Eu acho ela simpaticíssima Eu tenho que falar A Patrícia Bravanel não é bonita O Douglas acha a Patrícia Bravanel mais bonita Quem é mais bonita? Você gosta do Douglas? Você prefere a Patrícia? Pode falar da Patrícia aí Deixa eu ver Eu acho ela bonita também Gente, vocês que estão assistindo a gente Quem é mais bonita? Patrícia Bravanel ou Angélica? Agora eu tô jogando essa no ar Gente, ela é mulher do homem Mas eu acho a Angélica mais bonita Era a nossa patroa Mas... É, é a nossa patroa E aí? Hã? Diz que o Silvio já tá ligando Silvio, a Patrícia é mais bonita Oi, patrão Oi Não, Paty Tá acabando o tempo Paty, não, a gente tá falando de você Você é mais bonita Ó, a verdade é o seguinte A Patrícia Bravanel tá grávida de novo De novo? De novo Mal, ela tá amamentando a Jane com a barriguinha já É verdade Ela já tá com bom tempo Tá com oito meses E faz dois meses que ela tá grávida Então ela engravidou com seis meses De... De... De a outra filha Quando a Jane tinha seis meses Ela ficou grávida da próxima E é um menino É verdade É um menino Estamos esperando um menino Eu vi no Instagram dela Mas com dois meses já sabe o sexo? Eu sigo ela Eu sigo ela Tem gente que... Pera aí Com dois meses já sabe o sexo? Ela é rica, meu amor Estamos esperando mais um menino Quer ver, ó Mas tem gente que tem 30 anos Ela não sabe o sexo É Ela... Eu sigo ela no... Dois meses já sabe Ó, a Sandrinha Peredo O Santos tá dizendo Que é interessante Porque a filha dela tem três anos E canta em inglês Nossa Sandrinha, parabéns Tá vendo? As crianças... Tô falando As crianças daqui a pouquinho Já vão nascer com dente A Patrícia Bravanel postou... Aqui, ó Ela postou uma frase, ó A Sheila, ela tá falando Que ela é maravilhosa Mas não deixa de ser mentirosa Ah não, ela fala Eu estou grávida do meu terceiro filho Não fala se é homem não Eu já aumentei, gente A Simone Bernardes tá falando Que a Angélica é mais bonita Já quis aumentar Você acha que a Patrícia É mais bonita que a Angélica? A Angélica é mais bonita que a Patrícia Então três votos pra Angélica Agora a Sheila tá falando Ah, o Ed tá falando Que a beleza da Patrícia É mais natural Três a três Olha aí, tá vendo? Só divide opiniões Ô Ed, você acha que é mais natural Mas, ué Mas qual que é a mais bonita de todas? Eu não sei Às vezes Bom, enfim Vamos lá Ó, eu quero passar logo pela Patrícia Porque eu quero começar Patrícia, um beijo pra você Tomado Minha boca tá cega Eu vou dar um beijo agora Eu comprei um presente pra você Dia das Crianças Porque pra você Você é uma eterna criança pra mim Tá bom? Porque a gente tem que pensar assim Eu também comprei um presente temático pra você Tá bom Então, nós vamos colocar agora fotos de Vocês vão brincar com a gente É, gente Vamos lá Todo mundo comigo Eu tô aqui com o celular na mão E vocês vão me ajudar Crianças Você tem que adivinhar quem são os pais famosos das crianças Tá bom? Então, criança 1 aí Ô Douglas Ah, é Fátima Bernardes e William Bonner O quê? Será? Como é que você sabe? Por quê? Por quê? Por quê que você tá falando isso? Ah, já vi São os trigêmeos Não, eu tô falando do pai do cachorro O pai do cachorro? É, o Bob Você já viu essa foto? Eu já Põe aí quem são os pais deles Nossa, mas olha O que você achou? Você acha bonitos os filhos deles? Eu acho Os trigêmeos são lindos Eles são trigêmeos? Trigêmeos Igual a Viviane Igual a Viviane, a Vivian e o Vinícius E o menino chama Vinícius aí, ó O filho do William Bonner chama Vinícius e as meninas chamam Laura e Beatriz Muito legal Lindas, né? Próximo É super fácil Três Eles já tem dezesseis? Tem mais Mais? Dezessete ou dezoito, sei lá É, isso daí Vamos ver a próxima Ah, é a filha da Eliana Ah, eu não sei o nome dela Tem certeza? Sei lá, eu acho Você acha que tem cara da Eliana? Manu, não é? Manu? Será? É Será que é a Manu? Põe a foto aí, vamos ver Gente, vamos falar a verdade Nós falamos muito da gravidez da Eliana aqui Que bebê bonitinho A coisa mais gostosa do mundo Que coisa linda, bebê Eu tô falando, não é filho da Eliana É herdeiro da Eliana É diferente Quando é filho do rico, não é filho Olha que coisa mais linda O sorriso de quem nunca terá que pagar um boleto Exato O Flávio vai sair daqui agora pra pagar conta Onde essa criança? Onde essa criança vai pagar conta? Essa criança, a impressão que dá É essa ela entrar numa lotérica Ela pipoca inteira Entendeu? Se entrar num transporte público Se entrar num transporte público Vai pegar esse que estou somosa, entendeu? É uma coisa diferente É herdeiro É meu filho de rico, não é filho? É herdeiro Ô, Douglas, tem quanto tempo aí? É assim Ah, tá bom Herdeiro é uma coisa maravilhosa É a coisa mais linda Maravilhosa Vamos ver a próxima criança Filha da Thami? Não sei Ah, essa daí não é fácil Eu tô pensando que ia ser tudo moleza Eu não sei Não, não põe, não põe ainda É da Bela Gil De quem? Da Bela Gil Você acha que a Bela Gil tem filha desse tamanho? Ai, sei lá, não faço ideia Não? Peraí Os traços Eu não sei Eu vou te falar uma coisa Essa menina É a cara da mãe dela É a cara da mãe dela Só que a mãe dela é mais feia Regina Cazé? Hã? Regina Cazé? Por que? Você acha que parece? Sei lá Tô chutando Gente, quem que é essa? Quem que é essa? Ninguém tá respondendo Eu não vou falar o nome dela Porque se eu falar o nome dela Você vai acertar o nome dela Tá, então coloca a mãe Põe a mãe Olha, Regina Cazé Você acertou Olha isso Gente, que tristeza Vai virar aquilo ali Mas enfim Quem é mais bonita? Regina Cazé ou Patrícia Abravanel? Lógico que é Patrícia Abravanel Aí dá Patrícia Abravanel disparadamente, né? Ah, o próximo você não vai saber nunca Mua, perigoso Meu pai Quem é essa? Por que? Por que você falou meu pai? Não sei Parece o desenho da camiseta dele Não sei, gente Não, não foi, não foi Não revela Não sabe quem é? Não Ah Era aqui da TV? Hã? É famoso ou é da TV? É famoso Tem gente da TV que é famoso Não eu, mas tem gente que é Esse menino chama João Guilherme Não é filho do Leonardo, né? Filho do Leonardo Você já conhece filho do Leonardo Parece com esse menino? Não parece Ah, eu conheço O Leonardo é magrela Você é gordinho Não sei, não faço ideia Não põe, não põe ainda Quer mais uma dica? Hã? Esta criança Esta criança Que nem artista é É a criança mais rica da televisão brasileira É filho do Faustão? Mas por que? O Faustão é rico? Não sei Tem cara do Faustão Aê! Gente, eu tenho uma vontade de comer pizza na casa do Faustão Eu também Faustão, convida a gente pra ir pra sua casa Ah, Faustão, por favor Por favor, Faustão Chama nós A gente é legal A gente não vai roubar nada A gente lava a louça Olha o que acabamos Eu, ela e a Angélica E a Angélica Diz que as comidas na casa do Faustão São maravilhosas E esses dias ele convidou o seu Dá pra ver A criança come em toda comida, né? E não é o da Globo Ele convidou o seu asportioli Comido Então ele convida a gente Do SBT também Ele convidou o menino lá O Rodrigo Fari também Que é da Record Então, Faustão Chama nós pra comer uma pizza Você não aguenta mais comer pizza no supermercado Não é gostoso Ah, eu também não gosto Gente, não é gostoso Vamos fazer Hashtag Faustão chama nós Chama nós, Faustão Eu não quero mais comer pizza do supermercado E a última Vamos ver A última Ai, que bonitinha Não faço ideia Mas é muito fofinha Não revela Que essa mina tem uma dica maravilhosa Que você vai acertar Mas eu não vou falar dessa dica ainda Que eu vou fazer um mistériozinho Olha, essa criança é bonita? Eu achei Muito fofinha A mãe dela não é Não acredito Que dó Mentira Tem gente que vai bater em mim Na hora que eu falar isso A mãe dela é Divide opiniões Eu não acho a mãe dela É Luísa Perissé a mãe dela? Olha, boa Boa, boa Não, não é a Luísa Perissé A mãe dela Não é que eu acho feia Eu não acho bonita Só isso É Mas quem sou eu no mundo Pra achar alguém bonita Quem é você, querida? Eu não sou nada Mas enfim Eu tô aqui Eu tô falando E aí? Não sei, não faço ideia Este batom É da Vuz Não Ah, Vuz Não patrocina a gente Não pode patrocina Ó, este batom É de Faz dois Faltam dois minutos Açaí É a filha da Joelma? Olha lá do Pará Não sei Este batom é de açaí Ela chuchou a boca no açaí Chuchou Ela fez assim, ó Mostra aí Esta menina Ela se chama Flor Ai, eu não sei quem é Você não sabe Não sabe É a filha da Bela? Se você acertar Eu te dou um presente Olha aqui o presente Mostra aí, Douglas O presente Ah, eu comprei pra você Achei que é sua cara É o bebezinho? Chama Chama Eu quero Bebê açude Você bota ela perto assim da terra Ela fura a terra Até formar o açude Ai, tá bom Eu não sei quem é a criança Quem é, gente? A mãe da criança é A Bela Gil Ai, eu tô muito bom nessa gente Você não falou que era a Bela Gil Amor, eu falei sim Você falou na outra Você falou Joelma Eu falei a Bela Gil Você falou Joelma Mas eu falei a Bela Gil agora Eu falei Agora Volta aí, Douglas Ela falou, Douglas Falei Então, pra você Amor, muito obrigada Dia das crianças Gente, olha que coisa mais linda Que eu ganhei E eu quero retribuir todo esse carinho Que você tem comigo, tá? Bebê açude Você tem um minuto Ah, eu tenho que te dar um beijo ainda Porque você ganhou Você tá sem carro hoje E eu comprei esse miminho pra ele É mesmo? É de controle remoto De controle, amor Eu adoro isso Sério? É pra mim? É pra você Ah, não, deixa eu te dar E a gente tem que dar um selinho Tem Porque quem ganhou, eu não sei Alguém ganhou Alguém perdeu, eu não sei Eu ganhei Posso dar um selinho Aê! A última pessoa que deu excelente foi David. Beijo! Pegue o seu carrinho e saiba de mocinho. Feliz dia das crianças pra todo mundo. Eu tô indo dar TT pro meu neném. Tchau, amor. Você é muito gente. Você é muito gente. Tchau, gente! Beijo! Tchau! Tchau, gente!